A gente está aqui, mais uma entrevista no Festival de Quadrinhos de Limeira, especial TEX, e estamos aqui com uma carte dessa vez, um quadrinista que acho que dispensa apresentações. E, bem, você teve alguma, falando no TEX, você teve alguma experiência da Bonelli? Teve algum momento que você leu alguma coisa dessa editora Bonelli? Tem algum personagem que você goste? Muito pouco contato com o material da Bonelli. Para mim foi muito recente conhecer esse material. Nunca me despertou, não havia me despertado interesse, jamais. E foi quando eu conheci, não lembro o ano certo, que eu conheci o Berardi pessoalmente. E aí eu comecei a ler Júlia. Aquilo é fantástico, fantástico. E para mim foi um prazer, porque conhecer a história, depois de conversar com o Berardi, de como ele produz o material. Então, assim, foi uma delícia. Assim, desse material, dessa lógica editorial da Bonelli, que eu acho fantástico como eles trabalham, como eles pensam o quadrinho, e principalmente a Júlia. Tem alguma história da Júlia que você leu? Não precisa saber o nome, mas que você lembra da história. Putz, essa história eu adorei. Não, o que me fascinou, realmente você me pega, porque... O que eu gosto muito no quadrinho, e aí para mim é o grande vetor desse trabalho do Berardi, é como os personagens das histórias têm alma, têm vida. Então eles são muito envolventes. Então, assim, todos eles parecem que são pessoas que eu conheço. Diferente de algum tipo de quadrinho que foca tanto na história, mais na história do que na própria personagem. Então, assim, a paixão que ele escreve, as pessoas, os protagonistas, isso que me fascina. Uma sugestão vai atrás de Ken Parker, também é do Berardi, é um faroeste, e eu acho muito legal esse personagem. Bem, então, falando da sua produção, que tem bastante coisa para ser lançada, tem a Comic Con chegando? Tem, tem. Nessa próxima Comic Con não vou ter lançamentos, porque eu fiz bastante coisa esse ano, e eu estou me focando muito agora, até o final do ano, em terminar uma adaptação que eu estou produzindo, que é para a Companhia das Letras, que são os miseráveis, adaptados para os quadrinhos. Para o meu cronograma eu estou muito atrasado, então eu vou me focar bastante nisso. Agora, até de janeiro para cá, eu lancei sete títulos. Então, eu falei, então, acho que já tenho bastante coisa para... Acabei de sair o último frause do ano, que saiu agora em agosto, que é o Incide Ardente, que eu vim fazendo ele trimestral há dois anos, mas até o final do ano eu vou me focar especificamente nos miseráveis. Para já em fevereiro, março, já tenho um frause novo, e dois projetos que eu estou vendo com qual é o abraço primeiro. Nossa, legal. Bem, boa sorte nesses projetos, acho que muito bacana. E, tá, obrigado. E bom o resto de evento. Esse evento tem que acontecer todo mês. Sim, valeu. Obrigado, cara.